Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu sou a pedra e você não me geima Eu não vou ficar maluco Eu vou até Pernambuco Jaguar é o seu lado e o seu caduco Tá ligado? Meu parceiro joga o grupo E eu tenho 07 copa E infelizmente não deu pra ser você idiota Vira um beat, anda sem larota Você gosta de bebê no disco É maluco de box Tá ligado o negócio? Eu não gosto de ver sharks Você curtiu? Também te curtir Tá ligado meu presente? Eu sou MC Eu sou o Cadu dos Anjos Se você não curtiu, não o problema é seu Que não é o seu papel Tô de bola, só improviso Como eu falo com um bocado de sorriso Você começou com uma vibe muito do lado E terminou quase descarregado Calma, meu chegado A Jamola do Tuxa aqui não é produto importado Nacional, na moral Vou seguindo meu parceiro estilo meu brutal Salve PT, salve meu poder leão Vou seguindo aqui, sai musicão Não é que eu tenho que querer Cortar pronto da plateia Tô aqui só jogando a minha ideia E quem representa, joga a mão pra cima Mas hoje BH não perde pra Itabila Vem! 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 Cê sabe que esse estilo, esse é o style Ele é catu de bobe Vem! Cê tá ligado? Quando eu não condição Essas ideias aqui é contradição O cara vem e fala que eu sou de Itavira Acabo com você, maúco e você vira Cê tá ligado, não adianta esquivar Virra já tá de rir, ó pra poder te esculachar A rua tá ligado, não vinha TVG O guia vai vencer, o gato vai perder Cê tá ligado, eu sou disposição Aqui agora tamo na conexão E de Itavira, são 100 quilômetros Cê tá ligado, o gato, o dos anjos Não adianta você se esquivar Aqui agora simplesmente é BH Cê tá ligado, o que cê diz é lorota E o guia vem e grava sua derrota Cê tá ligado, aqui é BH Chegando é disposição, maluco pra trincar Cê tá ligado, que não é de brincadeira Derruba um gato, o maluco é besteira E o show, o primeiro duelo É a primeira chave das eliminadas E o que cê tá ligado, mas não é de brincadeira É o que cê tá ligado, é de brincadeira É o que cê tá ligado, é de brincadeira E aí, vamos lá cá E aí, quem dá pra ver o bote? Bote de Osneu é para terceiro round É o que cê tá ligado, é de brincadeira Você, quem vota na esquerda em Galhão dos Anjos Vão pra cima e se manifesta aí quem vota em Luquinha BBG vão pra cima e se vai demorar ele vota o terceiro vota o Cadu PDR voto de PDR para terceiro round Luquinha BBG vota quem que é o voto terceiro round aí? isso não é vibe de terceiro nem aqui, nem no cabote quem que é o voto terceiro round aí? eu mando a DG voto 45 segundos vem eu tô aqui mostrando a bilidade você tá ligado repreendo minha cidade você tá ligado o ritmo e poesia na minha primeira linha na minha sintomia abate o positivo, ritmo e poesia eu tô chegando aqui trazendo a energia lá na terra de Luão ritmo, vários sons maulino tá ligado que os muleques têm no dom você tá ligado? seja caldo pegado o seu talento comprado lá no supermercado você tá ligado, muleque? na Citrabeck a gente se avalia trabalhando em cada sec vários muleques já pariu em body beat você tá ligado mesmo muleque, só na reprise eu vou chegando aqui com saudabilidade você tá ligado mesmo representa a cidade você tá ligado o boneco da DG boy o KMC tá pagando o DG boy você tá ligado maluca aqui na hora aqui o Luquinha manda na hora e não decora tá ligado? o que eu quiser tá ligado o meu parceiro eu vou ser o que eu quiser e tá ligado que aqui honra a minha postura comprei no supermercado na sessão de gostosuras minha vida é uma tua casa diferente da sua e não passa de prosa eu esqueci as delas que você falou lembra que eu me falei por favor tá muito difícil aqui no meu raciocínio vai ser muito ruim mas entra aí pequeno mas tá de novo então eu posso a vocês porque esse aqui já virou frequência você tá presente aí, cabelo que pariu eu apresento o PH do NG e o Brasil só que eu vou falar na net tá ligado o meu parceiro que eu não sou moleque mesmo esquecendo suas respostas você é cabuloso e foi boa sua proposta é isso vamos lá vamos matar primeiro voto PNR vota na minha esquerda em Cadu dos Anjos vocês quem vota na minha direita em Luquinha PDTG vão pra cima e se manifesta quem vota em Cadu dos Anjos vão pra cima e se manifesta é isso Obrigado 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 PNR vota na chave Cadu dos Anjos E aí eu vou te ver